Pai jogando bundão no movimento borboleta Quando ela vê o DJ Leozinho deixar na mira rabeta Sabe que o menor vai te levar pra treta Desce no chão, ninfeta, que cacabeta Vai jogando bundão no movimento borboleta Desce no chão, ninfeta, que cacabeta Vai jogando bundão no movimento borboleta Desce no chão, ninfeta, que cacabeta Vai jogando bundão no movimento borboleta Desce no chão, ninfeta, que cacabeta Vai jogando o bundão no movimento borboleta Desce no chão, não enfeta, quica a carrapeta Vai jogando o bundão no movimento borboleta Mais uma do DJ Leozinho, vai se acostumando Aceita que dói menos Quando ela vê o DJ Leozinho Deixa na mira, rabeta Sabe que o menor vai te levar pra treta Desce no chão, não enfeta, quica a carrapeta Vai jogando o bundão no movimento borboleta Desce no chão, não enfeta, quica a carrapeta Vai jogando o bundão no movimento borboleta Desce no chão, não enfeta, quica a carrapeta Vai jogando o bundão no movimento borboleta Desce no chão, não enfeta, quica a carrapeta Vai jogando bundão no movimento borboleta Desce no chão nem feita, que caca rapeta Vai jogando bundão no movimento borboleta Mais uma do DJ Leozinho, vai se acostumando Aceita que dói menos Aceita que dói menos